Rádio Ilha Capital, 100% Gaúcha. Sejam bem-vindos! Se o teu cavalo anda meio adoentado, ou a teu cusco que não tá muito legal. Tens um amigo que está sempre do teu lado, pra bicharada andar alegre no quintal. Te recomendo, não pensa duas vezes, liga pra clínica veterinária ingleses. 369-21-59 e o plantão 24 horas, 99826176. Te recomendo, não pensa duas vezes, liga pra clínica veterinária ingleses. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar sós, tenho que apagar a luz, Tenho que calar a voz, Tenho que encontrar a paz, Tenho que folgar os nós, Dos sapatos, Da gravata, Dos desejos, Dos receios, Tenho que esquecer a data, Tenho que perder a conta, Tenho que ter mãos vazias, Ter a alma e o corpo nos... Salve amigas e amigos da Rádio Ilha Capital, Programa Ágora RS. Mais uma conversa com um casal que se comunica pelo sorriso e pelo olhar. Mais do que isso, um casal que se comunica pelas cores e pelos sons. Mas eu queria fazer uma abertura. Como seria bom falar com Deus? Conversar com a inteligência suprema, Causa primária de todas as coisas. Qual sua linguagem, idioma ou dialeto? Bastaria pensar, sentir, orar, meditar ou quem sabe cantar? O canto seria uma forma de falar com Deus? Pintar ou esculpir? Dançar ou poetar? Expressões artísticas também seriam um meio de conectar a essência divina que a tudo permeia? Afinal, se ele é infinito, é tudo o que existe? Então, nada há fora dele, pois o fora limitaria o infinito. Então, o Criador e sua criação são a mesma coisa. Logo, sons e cores conectam tudo o que existe, inclusive nós. Estou aqui conversando com Ondina Bonfim da Silva e Alfredo Pozoco. São criaturas divinas, também conhecidas por Ondina Pozoco e Gil de Roca Salles. Vocês vão conhecer um pouquinho de cada um deles agora, nessa conversa que eu pretendo ter com ambos, e sempre com aquela intenção de não ocupar em vão o tempo de quem nos escuta. Porque, afinal de contas, a vida acontece agora. Por mais que nós conversemos sobre o ontem, ele está imutável. E por mais que nós pensemos em projetos futuros, quem sabe fazer um novo Madrigal, né Gil? Isso é uma possibilidade. Então, o que existe de concreto somos nós três, conversando por aqui. E a ordem da conversa fica a critério de vocês. Eu sei que ambos são apaixonados pela música, mas sei também que a Ondina é uma artista plástica, que trabalha com pintura, trabalha com litografia também, que é uma técnica diferente do pastel, de um bico de pena. O Gil foi fundador do Madrigal Porto Alegre? Ou já estava fundado quando tu começou a trabalhar com eles? Em 1960, ele foi fundado? Eu estava desde o começo, mas é tão longe. Ele já existia quando tu pegou ele para reger? Acho que não. Então, tu pode ter sido... Se não foi o criador, tu foi um dos primeiros a trabalhar com aquele grupo, né? Com certeza. Assim, o Gil ficou conhecido mais publicamente com o coral dos Capuchinhos, porque ele era padre. Ele era Frei Gil de Roca Salles. Ah, sim. Tinha um coral Santo Antônio, que já existia, que era outro Frei que regia. Quando o Frei Flávio foi afastado para Caxias, o Gil assumiu, regiu o coral dos Capuchinhos e depois o coral Santo Antônio, que com o tempo se tornou o coral Pró-Arte, depois o coral Palestrina e depois o Madrigal de Porto Alegre. Isso aí. Então, está desde o início, né? Sim, ele criou o coral. Mas que novidade é essa? O cara deixou de ser padre para casar? Não, não. Experimenta isso, né? Tu era Frei Franciscano? Chegou até a Reza Missa? Sim, sim. Paz e bem. Paz e bem, não é isso? Sim. Paz e bem. Paz e bem, é. Eu acho São Francisco uma referência humanitária fantástica, né? Assim como Paulo de Tarso também, eu acho uma referência muito forte. Sem Paulo de Tarso, creio que não haveria cristianismo. Na minha leitura, né? Mas quem sou eu para falar sobre o evangelho com o Frei aqui do meu lado, né, Gil? Tu nasceu em Roca Salles? Sim. Esse nome tu mudou por causa da ordenação? Teria que mudar o nome? Paulo de Tarso se chamava-se Saulo. Aí quando ele assumiu a cristandade, ele se tornou Paulo, né? Existe também essa orientação na comunidade franciscana de tu trocar de nome? Sim. Já era conhecido como Gil Troca Salles, então já... Por que que tu trocaste para Gil? Tá bom, por causa do... também dá... Porque o nome é curto e rápido para... Mas tu tinha uma inspiração no nome Gil, né? Ah, o Gil... o Augusto Gil, Gil Vicente. Quem são? O Gil Vicente, um grande poeta português, né? É. Uma boa inspiração, então, para trocar de nome. Sim. De Alfredo para Gil de Roca Salles. Foi assim que eu te conheci, anos atrás, quando fui convidado pela amiga Marli Jacobsen, para integrar o Madrigal, né? E aí eu conheci vocês dois, né? Foi amor da primeira vista, eu confesso aqui, né? Tanto que a gente está se reencontrando hoje, né? Sim, sim, sim. Depois de, sei lá, 30 anos, talvez, né? Meu Deus. Então, era um grupo que eu nem me senti à altura, porque eram pessoas muito técnicas ali, com preparação vocal, com repertório invejável. Afinal de contas, os arranjos eram praticamente todos teus. Os arranjos das músicas, né? Como é que é fazer um novo arranjo com uma música que já existe? Eu sabia das minhas possibilidades, digamos assim, né? Então, eu procurava melhorar. Quando eu gostava de uma música, eu procurava... primeiro imaginava, depois fazia. Como é que tu fazia para memorizar, para fixar os arranjos? Tu escrevia a partitura? Não, eu escrevia de vez em quando. A tua formação musical se deu lá no seminário? Sim. Antes do seminário, tu não tinha contato com música? Não. Na família? Hum. Tinha muitos irmãos? Ah, somos nove, né? Treze. Treze filhos. Ah! Nossa! Estou falando com os vivos. Sim, sim. E tu é o mais velho, o mais moço, o meio? O que que... Eu sou o terceiro. Hum. Minhas duas irmãs... Mais velhas. Hum. Acima de mim. Hum. Como é que era a atividade da família de vocês, teu pai, tua mãe? No que que vocês lidavam lá em Rocassales? Não, era na lavoura. Prioritariamente de que a lavoura? O que que vocês plantavam assim mais? Ah, milho, trigo por menos. Mais milho. O milho é a base de muitas coisas, né? É. É uma coisa maravilhosa. Vocês usavam um pilão pra moer o milho? Ou tinha máquina já? Não, tinha máquina. Entendi. E a que criação? Tinha animais também? Galinha, porco, vaca, cavalo? Tudo isso tinha. O arado era puxado por tração animal ou já era trator? Vem no início da minha vida. Ah, era por tração animal, boi. E tu tem alguma lembrança das brincadeiras lá quase 90 anos atrás? Tomar banho de açude, pescar? É, tomar banho, tomar banho. Porque tinha o resto lá perto. Aham. E ali tu ficou até que idade, Gil? O primeiro lugar que fui, se chamava Veranópolis, Alfredo Chaves. Depois de lá fui pro Idaipé, de lá pra Amaral, de lá pra Garibaldi e Porto Alegre. Viveu em mais cidades do que eu. Sim. Eu vivi a vida inteira em Porto Alegre, né? É. Gil, e foi aqui em Porto Alegre que tu passou pro seminário, fazer parte do seminário ou em uma dessas cidades tu começou a integrar o seminário dos franciscanos? Não, em todas elas eu entrava na casa. Qual foi a motivação que te levou a procurar a vida monástica? Essa vida mais em contato com a nossa essência? Qual foi a tua motivação? Eu, na verdade, quando saí, eu já fui com o destino lá pra... Eu tinha uma coisa mais vaga assim, eu sei que eu queria ser padre. Sim. Então eu suponho que na comunidade onde tu vivias, lá com a família, devia ter uma capelinha, uma igreja. Sim, claro. E aí lá tinha também o sacerdote. Claro. Então talvez tu tenha te inspirado naquela figura, com aqueles paramentos. Sim, claro. Ali foi o teu... Um dia eu quero ser que nem aquele padre lá. É isso? Ah, sim. Eu fico muito curioso, né? Porque apesar de não ter feito seminário e não ter nunca pensado na vocação sacerdotal, eu tenho um respeito muito grande por essa categoria, né? Então eu fico muito curioso pra saber o que desperta nas pessoas a motivação de fazer parte dessa comunidade, né? Verdade. E com as restrições todas que cada uma tem, né? De, por exemplo, não poder casar. Verdade. Tu não teria aparecido a vida dele se não tivesse tomado uma outra decisão. Foi através da música que a Ondina apareceu. É, mas é interessante porque eu perguntei finalmente uma... depois de casados, perguntei Gil, mas tu saíste, tu abandonaste o sacerdócio por minha causa? Aí ele disse, não, não foi, é porque a música que me chamou, foi a música que nos aproximou. Eu tinha um namorado que cantava, nós cantávamos namorando no portão e esse namorado cantava com o coral do Gil, o Chico. O Chico, o Francisco, né? Então, o Francisco que me apresentou para o Frei Gil, na Igreja de Santo Antônio, e o Gil fez o teste e gostou da minha voz, classificou. E dali eu não parei mais de contatar com o Frei Gil, não é? Que foi em 61 isso, ou 63 talvez. E a partir disso nós contatamos, ele ia na minha casa para gravar as músicas para mim, ele fazia ensaios comigo em particular porque eu fazia solos. Tu é contralto, né? Hoje eu sou contralto. Eu era soprano. Não é nem mestre, é soprano mesmo. Era soprano, sim. Então eu não tenho essa culpa de ter tirado o padre da igreja. Não, não, ele me falava que quando ele ia fazer aquela atividade de madrugada, 5 da manhã, que vocês iam para a capela para rezar com seus padres, ele me falou que ele ao invés de ficar concentrado nas orações e tudo mais, ele ficava compondo. Então, non nea culpa. Claro, claro. Aliás, a culpa é um instrumento de dominação, né? Quanto mais tu impuser a culpa na pessoa, mais tu domina aquela pessoa, né? Exatamente, exatamente. A gente já tem essa noção hoje, né? Mas quanto século se viveu sob culpa? Meu Deus. Seja de religiões, seja de governantes, né? Sim. Ainda permeia muito a nossa cultura, né? É. Agora, esse assunto de amar a atividade sacerdotal é um amor que não tem... é um amor que brota de dentro da gente. Sim. Então assim como o Gil amava a atividade sacerdotal, ele amava a música. Sim. E por que não amar uma mulher? É um amor, é o mesmo amor. Sim. Ou seja, a comunidade não perdeu nada. A sociedade ganhou. Porque quantas e quantas... tu deve ter mais de 200 arranjos feitos ao longo da tua vida. Ah! Mais! Quanto ganho se tem... tu já és um imortal. Porque a gente se mortaliza também nisso, né? Imagina quando a gente canta Wolfgang Amadeus Mozart, ele ressurge na nossa memória. Então ele é imortal. Então quantos arranjos teus ficarão imortalizados? Talvez não o nome, mas a essência divina que tu és. Isso não tem gênero, não tem sexo masculino e feminino, não tem... não é etiquetado por uma profissão. Uma essência que se chamou Gil, mas que era Alfredo, mas que também não importa. Não. A energia emanada dessa essência é que vai dizer assim, esse é o meu amigo. Essa é a minha amiga. Sim. Não precisa dizer nome, né? Não. Mas eu ainda estou curioso, Gil, para saber o teu processo criativo, de como é que tu cria os arranjos, né? Tem que manter a estrutura daquela... Ah, tem que, por exemplo... A harmonia que se chama isso, o estudo da harmonia é muito sutil, muito horrível. Sim. Tu usava piano para fazer isso? Não. É que eu tinha tudo no ouvido, né? Não usava nem o instrumento para fazer os arranjos? Não. Não? Tu tem ouvido absoluto? Dizem, né? Mas se eu fizesse um acorde aqui, tu identificaria nota por nota? Sim. Ah, então é ouvido absoluto. Isso é um dom, né? Isso é um dom. Muito bom. Então é por isso que tu não precisava de um instrumento para compor, né? Tu pegava uma folha e já saia escrevendo as vozes ali. Aham. Quando tu foi homenageado agora há pouco tempo, né? Pela comunidade dos coralistas, né? Foi o festival de música coral renascentista que levou o teu nome, né? Gil de Roca Salles. Aham. Deve ter sido emocionante, né? Aham. Fez vários turnês também, tem turnês nas capitais brasileiras também. Sim, sim. Andou por tudo, né? Quem é que patrocinava vocês? Quando, por exemplo, quem nos indicou para ir para a Europa, um que era ministro, o Jarbas Passarinha. Sim, sim. Ele nos indicou. E aí veio o financiamento federal para vocês irem. Aham. Passagem, hospedagem, alimentação. Sim. Lembra que países vocês visitaram na Europa para fazer a turnê do grupo? Ah, praticamente todos. 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 Tu regia o coral do Banrisul, né? Sim. Houve uma época, talvez ainda exista hoje, que muitas empresas resolviam instituir dentro da estrutura coral, né? Então, o grupo Gerdau teve um, o Banrisul também teve, a Copessul, tem a Uvebra, né? Um investimento interessante, que tinha um incentivo, acho que é pelo imposto de renda das empresas, podiam realocar um recurso para financiar o coral, estimulando a arte, né? Fomentando a arte, né? E eu tenho para mim que os funcionários daquela empresa que cantavam eram pessoas diferentes dentro da empresa, né? Ah, sim. Seja pela sensibilidade. Claro, tá. Seja pela alegria de integrar um grupo, o orgulho de integrar um grupo que levava o nome da empresa também, né? Tomara que continuem esses incentivos ainda e que muitas empresas ainda façam isso, né? Uhum. E vamos falar então um pouquinho sobre essa menina aqui. E, Ondina, tu nasceu em Porto Alegre? Nasci em Porto Alegre. Tenor, na Teixeira de Freitas, filha de um casal Arlindo e Esther, meu pai Marítimo e a minha mãe do lar. Formamos uma família de dez, sendo que um deles faleceu, era o décimo primeiro. que faleceu quando era ainda bem criança. Tu é a mais velha do meio? Não, eu sou a primeira da segunda metade. Mesmo que tu não me pergunte, porque o assunto está no ar, não é a arte, as artes plásticas é interessante porque as artes plásticas pareceram, para mim tive alguma consciência disso. Quando eu tinha lá os meus três aninhos, quatro aninhos, que eu já pegava o barro no pátio, e moldava o interessante que tem a ver com uma série que eu fiz, que eu chamei de Cadastro Geral, que eram criaturas com os braços abertos, mas sempre como uma referência à criança. Desde lá eu sabia que eu queria fazer alguma coisa, que eu queria fazer com espremer uma pétala de uma plantinha e ficar curiosa porque aquela pétala amassando não ficava mais aquela coisa. ou como é que eu ia poder conseguir aquela aparência de outra forma, ou como é que nasceu aquela aparência. Com três anos tu lembra disso? Eu lembro que era assim, porque nós tínhamos um pátio que tinha muita planta. e eu me lembro porque eu vivia já num universo muito próprio, né? Tanto é que todas nós, nós somos oito irmãs, quer dizer, nascemos oito irmãs e dois irmãos. Todos nós temos boa voz, somos afinados e todos tínhamos alguma tendência para as artes plásticas. Em casa quem cantava, tua mãe, teu pai? A minha mãe cantava sempre. A família da minha mãe também era muito musical e sempre também com uma tendência para atividades também manuais com alguma. Tive um tio pintor também e os outros sempre desenhavam um pouquinho, cantar e ter atividade. O meu avô, pai da minha mãe, ele era o administrador da Sociedade Espírita Ramiro Dávio. Sim. Que era na Havaí, João Ramos do Bom Fim. Filho. Então, toda a família do meu avô era assim, muito musical mesmo. E no colégio? No colégio. Tu tinha os desenhos? Sim. Tu te encontrou bem ali? Sim. Aliás, era assim, os meus cadernos de... Matérias? Cultura geral, sempre tinha mais desenho do que... E eu tive a sorte de ter aquela professora no grupo escolar, que era a dona Odila Sena de Sena. Depois, quando eu estava no ginásio, eu tinha uma colega que veio a ser a nora da minha professora de desenho. Essas tribos. E ela criou uma... São tribos, né? É. Olha só. É que tudo... Aparentemente coincidências. É, aparentemente. Mas são as energias que se atraem. Aparentemente ou não, né? E a família da dona Odila, minha professora, criou um grupo com os filhos de os bonequeiros. Que talvez tu conheça. São aqueles que mexem com a mão. Mas não. Eles são anteriores aos bonecos sem modos. Mas são bonecos que tu mexe com cordinhas ou com a mão? É, com cordinhas. Com cordinhas. Ah, legal. Então. Pois então. Ainda com essa questão das artes plásticas, cursando no grupo escolar, era a dona Odila, minha professora. Depois, no ginásio, foi a dona Marta Widerspan. Lembrei. Também professora de desenho boa. De desenho. Que estimulava bastante. É. Sim, bastante. Bastante. É interessante, né? Porque não tem como eu esquecer. Eu tenho uma memória de elefante mesmo. Aham. E depois disso... Depois... Aos 12 anos que eu fui ter alguma consciência de que eu tinha uma voz. Porque eu tentava... O meu irmão era que ficou sendo cantor de música popular. Mas nós dois... Ele fazia a voz do João Dias e eu a da Ângela Maria. Eu tinha... Eu tinha o quê? Uns... Doze anos, eu acho. Cantava com ele. É por aí. Nós dois cantávamos em casa. Tinha naquela época o tal de Clube do Guri, né? Tinha. Que era um programa de rádio, eu acho. Isso. A Rádio Gaúcha. Que ajudou a catapultar muitos talentos, né? Muitos. De Feliz Regina, né? Bah. Exatamente. Não participasse nunca dele. Eu cheguei a ir lá uma vez a assistir. Eu estava no ginásio. Fui lá para assistir. É. Que era no Sulacap. Era o que acontecia. E também tinha um outro do Ivan Castro, né? Tinha. Bom, o Ivan Castro tinha anteriormente, do que eu vou falar, me referir agora, que foi a... ele criou o programa A Mais Bela Voz do Rio Grande do Sul. E como nós fomos convidados pelo Raul Moro, que trabalhava na Rádio Gaúcha, ele fazia jingles. Então, nós fomos fazer os jingles. Ele pediu para o Gil arranjar aquelas coisas. O Raul foi convidado a criar o programa A Mais Bela Voz do Rio Grande do Sul. Quer dizer, o Ivan Castro, que criou, mas o Raul Moro era apresentador. Sim. E ele administrava essa parte aí com os cantores, né? Era um festival. Era um concurso de vozes. Era um concurso mesmo de vozes. Eu fiquei com o quarto lugar. Você lembra mais quem cantou naquele dia, assim, que decolou depois? Me lembro que o Ivan Lemos, que tirou o primeiro lugar. E depois a Lia, a Vera Beatriz... E tu lembra que música tu cantou? Lembro. É que era assim, ó... de 69 a 70 foi o concurso. Eu cantei... Barbra Streisand... Barbra Streisand? Não, eu cantei People. Uma das músicas. A coisa mais linda, né? Faz uma capela pra mim, quero ver. Eu não sei. 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 Barbra Streisand... Barra Streisand... Having more like children, but children... E aí vai. Ah, que maravilha, palma. Vou fazer um rápido intervalo e já voltamos. Tá, por favor. Oh, beleza, 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 beleza. Rádio Milha Capital é bem melhor. Combustível de qualidade, troca de óleo, lavação, no Posto Santana tem. Loja de conveniência, padaria, também tem. Atendimento de primeira, no Posto Santana tem. No Posto de Combustível Santana, você vai encontrar um centro comercial para atender melhor você. Venha logo para o Posto de Combustível Santana, Rodovia João Galberto Soares, 7145, no Rio Vermelho. A Cidade de Combustível Santana, Rodovia João Galberto Soares, 7145, no Rio Vermelho. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. As pessoas, as pessoas que precisam de pessoas São as pessoas mais fortes do mundo Esses estándares americanos, Cal Porter, Gershwin, são maravilhosos Fora as óperas também, as óperas americanas como Fantasma da Ópera, por exemplo, ou Cats Tem trechos daquelas óperas que se prestam muito para fazer arranjos Estamos de volta do nosso breve intervalo comercial Para retomar o assunto com o ex-Frey Gil de Roca Salles e a Undina Pozoco Que faz litografia, que faz trabalhos também de argila, como canecas e outras obras Qual é o estilo que tu mais gosta, Undina? Desenho Desenho com lápis? Desenho com qualquer material Até porque na pintura ou qualquer atividade plástica que a gente faça É um usar do desenho Se tu tens um mau desenho O teu trabalho vai ser Não vai ser Primeiro rascunho é um desenho, né? O primeiro passo para tu fazer um trabalho bom é o desenho Sai de dentro de ti uma ideia Porque tu tem que botar para fora Sim O primeiro lugar onde tu bota é ou num papel ou numa tela o rascunho, né? Não necessariamente o rascunho Tu já sai rascunho Já pode fazer, é Se tu tem um bom desenho tu já vai, sabe, grifando, grafando, entende? Undina, eu vi que tu participaste de Bienais fora do Brasil, até na Coreia do Sul, Porto Rico, França, Itália, Espanha, né? E tu foi apresentar toda a tua coleção nesses lugares? Ah, sim Quando nós somos convidados a participar de um evento, como o Bienal, no caso É sugerido que se disponha a três trabalhos Em geral, são três trabalhos Quando diz nós, são um grupo de artistas Um artista Nós, os artistas, no sentido geral, né? Que tenha sido convidado a participar de uma Bienal Ou de outra exposição Então, nós escolhemos gênero de trabalho que a gente vai enviar para a seleção E ser aceito ou não Então, em geral, nessas Bienais eu participei com gravura Com litografia Com litografia Como tu falaste, né? Realmente, foi uma fase Eu fiz litografia durante quase dez anos também Conta para nós aí que estamos ouvindo que não conhecemos bem a técnica Como é que funciona a técnica? Diz para nós rapidamente Sim A litografia, ela toma como base ter uma pedra que é uma pedra que nem existe mais porque foi muito usada Aplicado sobre essa pedra O material gorduroso Que depois para impressão funciona como a água e repelência Onde se quer que apareça, que vai aparecer cores e vai ser impressas cores Se aplica a gordura Tem material gorduroso para que se veja o que se está desenhando, se está se aplicando E se trabalha com ácidos também A gordura, ela isola a pedra Então, onde tu quer usar algum ácido Tu aplica o ácido que vai dar uma leve diferença de altura na pedra, entendeu? Quanto mais ácido, mais vai corroer a pedra E mais vai ficar saliente onde houve gordura Então, além da criatividade, tu ainda tem que dominar técnicas, né? Para te poder botar aquilo que tu está sentindo Com certeza A tua concepção abstrata tem que passar para a realidade Sim Então, tu tem que dominar a gordura Tipos de gordura Ácidos Sim A pedra que não existe mais Que eu não sei o que eles usam hoje em dia No lugar dessa pedra Não, porque assim ó Offset Offset começou com a litografia Sobre pedra Depois eles... Eu não sei te explicar como Mas eles atualizaram, vamos dizer Modernizaram Aqueles resultados que eram feitos na pedra Bom, era muito usado na França Meu Deus do céu Na Europa E eles passaram a usar para a imprensa Principalmente para o jornal Para ilustrações Para revistas Sobre criatividade, onde eu sei que tu tem um curso Um workshop que tu realizavas Não sei se ainda realiza, né? Mas conta para nós como é que funciona esse workshop sobre criatividade Eu fiquei conhecendo esse projeto Desenvolvimento do Processo Criativo Através do Fernando Baril, artista plástico Aqui do Porto Alegre Ele teve aulas com a Maria Leda Macedo Que teve aulas com o Tom Hudson Se eu bem me lembro que é esse o nome do criador desse projeto Então, como eu tive a sorte de conhecer o trabalho do Baril Nós tínhamos, eu e uma amiga Um ateliê na esquina da Na Lobo da Costa Com a Lima e Silva Que chamava-se o Ateliê Encontro de Arte Eu conheci essa minha amiga tendo aulas com o Brito Velho No Ateliê Livre da Prefeitura Então, ela Ela soube do Baril E ela convidou o Baril para dar aulas lá Que ficou dando aulas lá durante oito, nove anos No Ateliê Encontro de Arte Mas o curso específico durava quanto tempo? O curso? O curso não, era em aberto Frequentava tantas aulas quanto tu quisesse, entende? Como eu era uma das sócias do Ateliê Eu fiquei tendo aulas lá, assim, a Determin E por isso que eu fiquei conhecendo tantos detalhes, tantas questões E tantos resultados Do processo Aplicações e resultados, né? Do processo E, diante disso, que eu achei maravilhoso Em oitenta e nove Uma colega de curso do Baril Me convidou para dar aula para ela E eu disse Bom, então deixa eu fazer o projeto Pus no papel Tudo que eu me lembrava de detalhes Para poder dar aula Com isso eu criei o meu desenvolvimento do processo criativo Sim É interessante mesmo A gente se dar conta De que uma coisa é tu dar aula Para o aluno desenvolver o seu próprio trabalho Mais técnico e mais objetivo Como artista, né? Como alguém que vai E outra é tu focar no projeto Que o projeto tu vai precisar saber dos meios Para tu aplicar esse projeto Que inclui técnicas Inclui muitos exercícios Muitos exercícios Com diversos materiais Todos os materiais possíveis Com abordagens Também plásticas No barro Com colagem Com N materiais Tive colegas Que eram arquitetos, engenheiros Ou que estavam cursando Inclusive dentistas Alguns médicos também Interessante É bem interessante Então é o processo criativo mesmo Independente da área que tu atuas Exatamente É para justamente Tirar as mordaças, entende? Toda aquela questão Condicionamentos, né? Condicionamentos E trabalhar muito a censura Ou a não censura E jogar o aluno no atrevimento Que é o que mais precisa Nas ousadias Que é aí que tu vai conhecer a tua expressão própria Com a identidade artística Exatamente Ou profissional Nesse caso É que fica sendo artística, né? A ser aplicada na profissional, né? Me ocorreu... Eu me lembrei assim Que se não fosse essa... Essa ousadia de escapar da... Do sistema cartesiano da arquitetura O Niemeyer não teria criado aquelas curvas em Brasília, né? Que coisa Era uma coisa que... Talvez os condicionamentos da época fossem assim Bah, é muito caro Os engenheiros não soubessem calcular quanto de ferro fariam Para aquele vão livre gigantesco Não é coisa maravilhosa? É, e ele não deu a problema de vocês Eu imagino ele Já se ralem vocês para calcular isso aqui Eu quero essa curva aqui, né? E eu assisti pequena parte de alguma entrevista que ele deu e desenhando Simplesmente maravilhoso E vale lembrar que o Le Corbusier, né? Sim Que é o anterior ao... Outro monstro Não é? Isso acontece na música também Eu... Nesse YouTube que eu te falei, Gil Que vale a pena tu dar uma... Uma navegada de vez em quando junto com a Andina aqui Ótimo Eu conheci nessas coisas de por acaso, né? Apareceu um link ali De um jovem chamado Jacob Collier 20 e poucos anos quando eu o conheci no YouTube, né? É um gênio É um gênio da música Ah, é? A gente falava agora pouco em ouvido absoluto, né? Uhum Ele vai muito além assim do ouvido... Ele além de ter ouvido absoluto Ele tem uma... Ele é multi-instrumentista Ele toca tudo E tá usando a tecnologia Ah Pra criar coisas assim inimagináveis Inclusive ele teve trilhas sonoras de filmes que ganharam a Grammy Que foi a autoria dele, né? Olha... Tão jovem Muito jovem E ele é um jovem carismático Ele é adorado primeiro pra geração dele Sim Todos da geração dele Naturalmente Ele fala muito rápido Gesticula Pisca muito É quase como se tivesse uma energia incontrolável É É, né? Mas só que eu assisti uma apresentação dele especial Que ele é um showman, né? Ele cria na hora no palco ali Ele pega músicas conhecidas e faz arranjo na hora Ele tocando tudo e usando tecnologia Por exemplo Como é que ele vai tocar violino e teclado ao mesmo tempo? É possível É possível Porque ele pega Grava o violino Que ele já tem na cabeça Daquela música Deixa aquilo tocar em looping Ou seja, fica tocando Sem parar E aí vai pro piano Toca Já tá junto Mixado com o violino Aí vai pro violão Vai pro sopro Ele toca tudo Meu Deus, que incrível E o que me chamou a atenção É que a plateia tinha gente velha Daqueles que eram os grandes arranjadores De música Não vou chamá-los de cartesiano Mas eles nunca imaginariam na vida deles Que poderia haver um processo criativo Daquele jeito que o Jacob Collieres estava propondo ali Mas é interessante isso aí que tu tá falando Porque tem a ver com o desenvolvimento do processo criativo Tu pode misturar tudo que tu quiser Tinta, querosene O que tu quiser, entende? Porque aí tu vai ter um resultado que nem tu conhece Isso que é o legal Isso que é o surpreendente É Porque aí tu deixa aquele trabalho lá que tu fizeste E passa um pouco do tempo Quando tu olha Tu é um espectador, entendeu? Do teu trabalho, né? Então, esse menino aí Vou te contar Ele deve se ouvir Deve se... Você pode ouvir muito, né? Eu vou ser teu aluno na Marcinaria Eu vou querer criar na Marcinaria Que é o meu hobby atualmente, né? Pode É E nós vamos montar um outro madrigal, Gil Quem sabe E a Undina vai nos ensinar a ser criativos No canto gregoriano, quem sabe, né? Renascentismo Seria lindo, hein? Já pensou Já pensou, Gil? Não, gregoriano é com Gil, né, Gil? É É Não, mas a criatividade É Canta, Gil, ó É É É É É É É É É Não, gregoriano cantado por mulher? Pois é, mas tem monjas, monjas beneditinas faziam canto gregoriano em intervalos de quinta maravilhosos, né? Monjas beneditinas, né? Que coisa linda. Eu lembro que a gente, quando eu fui cantar com vocês, parece que tu tava trabalhando uma música, não sei se era um requiem de Aviveron, Aviveron pode ser? Aviveron, Aviveron de Mozart. Que ela é em ré maior, né? Ave, ave, merum corpus natum de Maria, Virgide veripassum in mulatum in cruci. Que coisa linda, né? Ai, que coisa boa! Ai, que coisa boa! Que saudade! Ai, meu Deus do céu, ela vem alma agora. Tem um trechinho que eu nunca acerto. Olha ali, que voz que ele tem, Gil. Tem um trechinho da segunda parte dessa peça que eu erro a primeira nota sempre. Eu não sei porquê, tem uma resistência. Mas essa parte especificamente dessa música, eu sempre erro. Na hora que o baixo vai entrar, né? Mas é uma música impressionante, assim, belíssima, né? Vocês que estão nos ouvindo agora não fazem ideia do ambiente maravilhoso que eu tô aqui. Vou descrever um pouquinho. Paredes rodeadas com quadros criados pela Ondina. O Gil à minha esquerda, a Ondina à minha direita. Um ateliê na minha frente ali, um apartamento grande de três quartos, com paredes também decoradas. Deve ser tua decoração, aquela parede ali, né? Aquela pintura. Um sobrinho meu, que é teu sobrinho. E também é um grande artista. Ali tem um biombo belíssimo também, com madeira arqueada, né? Uma casa maravilhosa. E aqui na janela eu vejo um quintal aqui, porque é o térreo, né? Um quintal muito verde, que é a herança da tua juventude. Porque tu morava no Parthenon, com um terreno grande, com frutas e tudo mais. O Gil também, ó, viveu muito no meio rural. Então, o verde faz parte da tua vida, da vida de você, da nossa vida, né? Por isso que a gente gostaria que as cidades tivessem mais verdes, mais praças, pelo menos mais praças, né? Que os quintais que pudessem ser plantados tivessem também essa preocupação, porque a cor é uma frequência, né? A cor reflete, as coisas refletem frequências do arco-íris, né? Sim, 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 sim. Então, o verde, na realidade, ele tem algum papel na nossa alma. E deve ser calmante, né? Porque quando a gente olha pra alguma coisa verde, assim, a gente entra num estado espiritual diferente. Tem ordens, por exemplo, já que tu fala assim, zen, os budistas gostam do laranja, né? Ah, é? Daquelas coisas mais amareladas, né? Hum, sim, sim. E ele pode até curar, eu creio. Ele pode curar, eu participei durante muitos anos, até participo hoje de um sarau. Era um sarau presencial na Vila Assunção, mas o sarau, eu lembro de pessoas que chegavam lá, às vezes, com alguma dificuldade física, alguma doença do tipo Parkinson. E quando pegavam o microfone, desaparecia o tremor da mão, os olhos voltavam a brilhar e naquele momento que eles estavam ali, naquele sarau musical, eles não tinham doença ou não lembravam da doença, né? Então, essa magia da cor e da... quando eu falo cor, eu falo luz também, né? Sim. Da cor e da música, nós temos muito que estudar ainda. Quem já descobriu, não larga mais e não tem como largar. Ele tá constrangido. É, nós somos convidados a vivenciar e se conectar com essa energia, né? Só que nós não ficamos muito atentos, né? Porque nós vivemos mesmo muito racionalmente, porque até nos é exigido isso na nossa sociedade para nós termos sustento de vida, né? Porque aí temos que ser mais práticos, né? Então, essa parte fica muito, muito de lado, né? Vamos retomar esse assunto logo depois desse espaço comercial, que esse assunto é, para mim, uma paixão. Rádio Ilha Capital Ilha da Magia, Florianópolis, Santa Catarina. Pensou em transporte? Pensou 048 Turismo. Garantia de conforto, pontualidade e segurança. 048 Turismo conta com vans, micros e ônibus. A empresa conta com seguro total de passageiros, higienização diária e atendimento personalizado. Visite o nosso site www.048turismo.com.br Aguardamos por você. Oh, divinas de luz Estamos de volta para conversar sobre vocação, sobre profissão, sobre realização e sobre constrangimentos da sociedade. E muitas vezes, tu acabou de dizer que o teu curso de criatividade é para libertar-nos desses constrangimentos. Então vamos aplicar esse conhecimento da criatividade também para sermos criativos nas nossas escolhas. Isso. Para não rezarmos a cartilha do senso comum. Muito bem. Que diz assim, precisa ter tal profissão porque isso vai te dar estabilidade financeira, tu vai ter um plano de saúde, tu vai ter uma casa própria, tu vai ter vários carros na garagem, tu vai ter o que tu quiser comprar, vai viajar pelo mundo, mas tu não vai ser feliz. Não dizem isso como adendo. Então, jovens com quem eu converso, seja nas entrevistas, seja das minhas relações, mas esse assunto vem, vem muito à tona, né? Ótimo, ótimo. E vem, mas assim, há esse constrangimento que tu acabou de dizer. Por isso que eu quero ser teu aluno. Eu quero aprender a não me constranger por certos condicionamentos, até da minha própria pessoa. Eu às vezes me convenço que eu preciso comprar tal coisa. Eu me convenço. E aí eu compro aquela porcaria, eu compro aquela coisa que é o meu sonho de consumo. Passam-se os dias e eu deixo aquela coisa de lado. Ai, eu tenho que rir. Não, é verdade? É um consumismo, né? É um consumismo absurdo, hoje potencializado demais. Muito, porque tá em TV, tá tudo, tudo. Não, hoje se tu usar um navegador qualquer pra dizer assim, eu quero comprar um conjunto de tintas pra meu trabalho. Não dá dez minutos que tu tá entupida de ofertas de tintas de outros sites. É assim, parece que todo mundo ouve, né? Exatamente, então... E ouve, né? E olha que estímulo ao consumo, né? Porque às vezes tu nem quer comprar alguma coisa, uma geladeira, que interessante, aquela geladeira ali tá invertida, o freezer embaixo e eu... Tu nem queria comprar, mas aí daqui a pouquinho, você não quer comprar uma geladeira inverter? Promoção aqui, acolá. E tu tem que apagar aquele troço ali, se tu conseguir, né, eu, não, Dina? Olha só, né? Vamos ver então como é que isso mexe com a nossa essência, né, Gil e Undina? Minha nossa. Porque quando vocês escolheram as áreas que atuaram a vida toda e até hoje atuam, eu imagino que não eram áreas que davam... que tinham um apelo financeiro. Vocês conhecem artistas plásticos que realmente ganham muito dinheiro. Assim como tem muitos músicos e cantores e artistas que ganham muito dinheiro. Mas é que nem um Pelé no futebol. Quantas famílias que o filho aprenda a jogar bola pra ser um Pelé um dia e enfiam aquelas crianças, coitadinhas, nos times de base pra jogar bola e o filho nunca vai ser um Pelé. É, não. Nem esses outros aí, né, Gil. Tem muita coisa envolvida. Então, nós adultos temos que ter muito cuidado nessa influência. Então, na música, por exemplo, Gil, tem uma convicção. Se tu pega uma criança, dá pra criança um violino, tu vai tocar violino porque... Não diz por quê, mas lá no fundo tu sabe, pelo teu Jung que tu gosta de ler, que é uma frustração que eu tenho. Que eu queria tocar violino e nunca toquei. Aí eu enfio o violino na mão da minha filha porque eu quero que ela toque. Mas eu não disse que é uma compensação da minha frustração. Eu não devia isso dar pra minha filha. Exatamente. Exatamente. E aí tu estraga a pessoa. Sim, não tem nada a ver. Tu estraga. Então, eu acho que pra uma criança na mais tenridade descobrir se ela é ou não da música ou da pintura ou da dança, ela tem que ser colocada em contato com o ambiente. Então, que tu tenha na tua casa aqui enorme, várias famílias de instrumentos, de cordas, de sopro, de percussão e solta a criança aqui dentro e deixa ela brincar. Eu acho que automaticamente aquele instrumento que atinge a alma daquela criança é aquele que ela vai brincar mais tempo. Aí tu tem uma pista. Bom, então, essa criança vai gostar de percussão. Só que a percussão é uma família. Tu tem o timpa, que é aquele trambolhão que tu não pode levar pra um barzinho fazer som, né? Tu tem a tubadora, tu tem a cacheta. Tu tem muitas coisas ligadas à percussão, né? Então, também é um refinamento daquela criança que gostou da percussão. Então, que tipo de percussão tu é? Que nem nas cordas, né? Eu gosto das cordas graves. Tem pessoas que gostam das cordas agudas. Tem as cordas menos agudas, que é a viola, né? Tem a outra intermediária, que é mais próxima da voz humana, que é o cello. E tem o rabecão. Também, que amor. Eu gosto da frequência grave, eu gosto. Talvez não por acaso que eu também goste da voz. Mesmo que não seja um baixo, eu tenho uma pegadinha no intervalo do barítono ali, mas eu gosto da voz do barítono, né? Gosto. Ai, é lindo. Então, a criatividade em todas as áreas, que é esse curso, esse workshop que tu vinha dando, eu acho fundamental, porque talvez nessa atividade eu possa descobrir a minha vocação. Mesmo que eu chegue no teu curso sendo um arquiteto, tu desmanchando as minhas amarras ou desconstruindo os meus saberes, eu não tenho nada a ver com arquitetura. Eu sou, eu sou da mecânica, eu sou, sei lá, da jardinagem. É. É. Da cozinha. É, da cozinha, da gastronomia. Meu Deus. Então, esse trabalho é fundamental. E é fundamental que tu passe adiante também. É muito importante. Deixa esse legado, né, Andina? É muito importante. Porque não é uma coisa que eu que inventei, mas eu tive a sorte de estar presente lá, quando isso aí foi oferecido a muita gente. E é muito interessante, porque uma das questões é assim, tu fazia o trabalho na aula com a orientação dele, e depois ele te cobrar exercícios que tu faça em casa, entendeu? Então, é bonito de perceber depois as pessoas colocando seus trabalhos feitos em casa, já um pouco adiante daquilo que foi feito na aula. É muito bonito. Cada um mostrando a sua essência, já entende nos trabalhos. Que coisa linda que é. Todos nós temos uma passagem com tempo determinado, né? Sim. Com validade. Com certeza. Então, é uma pena tu não deixar um legado nessa linha, assim como o Gil. Eu queria ser teu legatário para aprender a compor e reger Madrigal, como tu sempre fez, né? Mas, brincadeiras à parte, se tiver alguma pessoa que, por exemplo, gostaria de dominar essa metodologia, não é bem a palavra, mas essa forma de despertar criatividade em outros, que tomassem para si a missão de fazer esses outros novas gerações ou a mesma geração dela como sendo uma coisa divina, né? Porque nós passamos tão rápido por aqui, e se nós conseguirmos, Andina, fazer com que essa criatividade desperta, permaneça para além da nossa passagem, o planeta agradece. Com certeza. Com certeza. É ou não é? Com certeza. A gente agradece, porque o que adianta eu ter esse conhecimento todo e levar comigo? Para quem é espiritualista e acredita na vida pós-matéria, vai ter o que fazer, tu vai fazer muita arte lá no plano espiritual e nós vamos cantar muito ainda, né Gil? Vamos cantar muito lá ainda, né? E aproveitando isso que tu falaste, essa proposta, ela é, se for tratar assim cruamente, ouso dizer, não sou psicóloga, não sou psiquiatra, não sou da área, mas é de autoconhecimento, sim. Porque tu estás te colocando no papel, numa superfície, numa modelagem, numa obra de um escultor, de um arquiteto, de um engenheiro, entende? Se ele seguir essas emoções dele, porque a emoção é que vai te fazer construir uma coisa única, uma tua, a tua realidade interna emocional. Agora um pouco tu te arrepiou. É verdade. Então isso é emoção, expressa pela pele arrepiada, né? É muito lindo, é muito lindo mesmo esse projeto, meu Deus do céu. Eu acho que isso justifica uma passagem pela Terra. É verdade, é verdade. Justifica, porque deve ser uma tristeza de terminar uma jornada e olhar para trás e dizer assim, pra que mesmo que eu vim pra cá? O que que eu fiz nessa passagem de 90, 100 anos? É verdade. Não é que tu queira ter egoicamente deixado um legado, não é isso? Não, não é isso. É o teu crescimento espiritual. Construído lá em Roca Salles, construído nos anos de seminário, construído na relação com a religiosidade dos franciscanos, com o canto coral que te fazia rezar e imaginar arranjos ao mesmo tempo, lá no seminário, né? E que te fez... Vocês dois são pessoas tenazes, assim, vocês são perseverantes naquilo que um dia, vamos dizer assim, foram chamados. Então, tá tudo certo, aquela culpinha que tu disse de ter bancado a Eva, que deu uma ação pra Adão, não existe, não existe. Olha, eu até posso... pode ser feito um quadro. Não, mas realmente não... Foi uma alegria muito grande revê-los nessa situação que eu tô desafiado a realizar um programa que justifique uma hora, uma hora e pouco, da vida das pessoas que nos escutarem e das nossas, né, aqui presentes, né? Vou tentar manter mais contato com vocês dois. Seja pra nós organizarmos um workshop, né? Ou pra gente fazer alguma coisa junto na música, pra brincar um pouquinho, né? Eu vou trazer uma banda de rock aqui pro teu apartamento, fazer um som de rock pra gente deixar os vizinhos de cima enlouquecidos. Isso, vamos, por favor. O que tu acha, Gil? Vamos fazer isso? Ele só ri ali, ó. Não, o Gil é de pouquíssimas palavras. Exato, isso é uma sabedoria. Ele tem duas orelhas e uma boca. Eu pergunto pra ele, tá, mas tu não fala? Eu prefiro ouvir. Né, Gil? Muito obrigado, Gil. Muito obrigado, Undina, por esses momentos, pra mim, inesquecíveis. Igualmente. O prazer é todo nosso mesmo. E ainda, como prêmio, ouvi-lo cantar aqui conosco, né, Gil? Nós cantamos. Mas essa tua voz maravilhosa, que eu nunca mais tinha ouvido. Muito bonito, muito bonito o teu trabalho. Obrigado e até breve. Por hoje ficamos por aqui, e até o próximo Ágora RS. Rádio Ilha Capital, 100% Gaúcha. Oi, meninas, tudo bem? Se você é daqui, ou está só passeando em Florianópolis, deixe suas unhas lindas. Agende seu horário, que eu vou até você. Atendo em ingleses e região. WhatsApp 419-9871-4580. Beijo. Beijo. Você gosta de pedalar? Brutus Bike é o ponto seguro da sua pedalada. Serviços, peças, acessórios e equipamentos em geral. Brutus Bike, tratando sua bicicleta com carinho, na rodovia João Galberto Soares, 17317, na Barra da Lagoa. Brutus Bike, 999-64-6883. Brutus Bike, tratando sua bicicleta com carinho, na rodovia João Galberto Soares, 17317, na rodovia João Galberto Soares. Legenda Adriana Zanotto